A Polícia Militar de Maio Açúqui, por meio da sessão de inteligência do 11º Batalhão, levantou informações da traficância de drogas que estava sendo desenvolvida no distrito de Vila Nova. Foi levantado o local de guarda de grande quantidade de entorpecente. As equipes da Polícia Militar, guarnições do tático móvel, guarnições da RP4, na viatura diária, compareceram ao local e, dentro de um dos quartos, conseguiram localizar vasta quantidade de entorpecente, sendo apreendido 44 barras de maconha, aproximadamente 1 kg de cocaína e aproximadamente 0,5 kg de crack, além de balanço de precisão e materiais para dolagem. A casa foi alugada por dois indivíduos que estavam usando somente para isso, para fazer a guarda desse entorpecente. Esses indivíduos foram localizados e presos também. Trata-se de um indivíduo de 20 anos e outro de 21. Então foi uma importante resposta, um importante golpe que foi dado na traficância de drogas que estava sendo exercida no município, no distrito de Vila Nova.